Acabei de chegar da piscina, pessoal. Tô todo despenteado, ainda tô todo molhado, tô todo... Ganda cabelo! Parece ganda boneco de anime, com cabelo vermelho. Não, não parece. No outro dia eu fui até o meu Sudoeste, pra ir curtir uma música e tal, e não sei o quê, até estive com o J Balvin. Só que no dia anterior ao J Balvin, eu estava a caminhar lá pelo meu Sudoeste na boa. É o MC Fioti? E aí, o gajo está-me a cantar! E aí, peraí, vou ter com ele. E aí, pessoal, eu fui ter com o MC Fioti. E eu não sei porque é que eu estou com este cabelo. Na verdade eu sei, acabei de chegar da piscina, não compro. Pois, pessoal, sacer cássio! Mas aí, pessoal, assim que eu fui ter com o MC Fioti, eu falei com ele, tipo, com ele, tiramos umas fotos e basicamente eu perguntei-lhe para fazer um vídeo, será que tu sabes tanto de funk quanto eu? Ou, na verdade, ao contrário, será que eu sei tanto de funk quanto tu? Já acho que é mais isso. E decidi pôr-lhe um desafio. Vamos tentar descobrir nomes de músicas de funk, só que em emojis. Nós vamos ver uma série de emojis e vamos ter que adivinhar qual é o nome desse funk em emojis. E ele virou-se e disse assim, só vai! E aí, pessoal, foi assim que surgiu este vídeo com o MC Fioti, que eu espero que vocês gostem. Mas antes de começarmos com este desafio, eu gostaria que vocês deixassem agora a página e deixassem o vosso like e, por favor, também se inscrevessem no canal. É só clicarem no botão de inscrever aqui embaixo e ativarem o sininho para receberem sempre todas as notificações de vídeo novo que sai aqui no canal. E, obviamente, enquanto se estão a inscrever e ativar o sininho, também podem clicar no botão do like. Por favor, vamos bater uma meta aí bastante grande de like. Pelo menos 30 mil. Bora bater 30 mil likes. Eu sei que nós conseguimos bater 30 mil likes. Bora! E já agora, sigam-me nas minhas redes sociais, que estão aqui em baixo ou estão agora a aparecer por aqui, não sei o quê. Vão lá e sigam-me. E pronto, pessoal. Agora sim, vamos lá para o nosso desafio com o MC Fioti. Só vai. Ok, pessoal, já estamos então aqui com o MC Fioti. Então... Aquele pique. Tudo bem? Rapaz, meu Deus. Pessoal, é o seguinte. Como eu já vos expliquei mais ou menos aquilo que nós íamos fazer, nós vamos fazer uma brincadeira com emojis, músicas funk. Vamos tentar descobrir quais são os funks, através de emojis. Nós vamos ver alguns emojis. Vocês também vão vê-los aqui no ecrã. Vem conseguir mais pontos, vence. Está bem? Bora lá, então. Eu vou perder. Não, olha que se calhar eu perco. Não sei. Bora lá. Primeira. É para os dois, é para os dois. É para os dois. Aquele que a ganhar primeiro ganhou o ponto. Envolvimento? Não, não é? Não sei. Envolvimento. Envolvimento. Fudeu. Envolvimento é o MC Loma, filho. Mais um texto do Brasil. Envolvimento diferente é o enfim não a vocês. A vocês. Feito, 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 feito e que com devagar. Feito, 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 feito. Mas só vem como é que eu estou indo para cá. Eu não per... É. A zero. Qual? A zero. Eu não pergunto essa, mano. Passa a seguinte. Segunda tentativa. Bora lá. Está um zero. Eu sei, eu sei, eu sei essa. Eu sei essa. Está bem. Vai. Apertaste o botão? Apertaste o botão. Está bem. Pelo finalzinho aqui do cinco. Olha isso, pô. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Eu não sei o que eu estou com isso, mano. Olha isso que eu estou usando o MC Loma. Dois. Está, dois. Está, dois. Está, vai. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tudo isso aí. Uma carinha olhando, uma seta e... Isso é fumo. Isso é fumo. Isso é o emoji do fumo. Eu estou... Fogo. Fogo. É brasa. Brasa. Esse cinza aqui é... Vai embrazando. Ah. Vai embrazando. Vai embrazando. Vai embrazando. Dois, um. A gente está ganhando o Brasil. Está ganhando. Está ganhando. A gente vai se lá para recuperar. Não vai mirar. Próxima. Deu onda? Ah. Está tudo da onda. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Como assim, mano? Que a sua presença me deu onda. Três a um, meu Deus. Não dá. Não dá para pensar. Não dá tempo. Próxima música. Três a um. Três a um, filho. É morro. Morro. É morro. Tem o CQ? É que é o? MC que é que é o? É, MC que é que é o? Amor de verdade. Ah, foscas. Na vida pode existir milhares. Na vida pode existir milhares. Mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade. Eu acho que vai inverter aquele... Aquele jogo que nós perdeu de 7 a 1. Agora vai ser... Quanto? 4 a 1. 4 a 1, mano. Assim vai fácil. Não pode ser. Não pode ser. Vamos inverter isto. Bora lá, pessoal. Não, não, não. Não, não. 4 a 1. Não, não. Vai ter que inverter. Bota no placar aí. Vai, vou lá, vou. Bora, próxima. Tu? É sim. Estes dois tipos. Ah, pois. Sim, sim, ok. Qual é a música? Exato. Eu vou cantar o seu bó. Ah, não é isso. Não sei que não é. Não, acho que não. Não sei. Tipo... Essa música... Vou conseguir. Acho que vai ser a primeira que nós vamos conseguir descobrir. Tinha que ser assim, então. Não. Fuscas. Ok. Não tô conseguindo descobrir qual é que é. Só quebrar. Ah. Estranha isso. Essa malandra. Açanhadinha. Que só quebrar. Ah, mano. Fuscas. Essas malandra. Açanhadinha. Que só quebrar. Só quebrar. Só quebrar. Mas essa é meio forte pra cara. Então vai um pra você. Então quatro a dois. Obrigado. Pode ser? Obrigado. 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 Tá me ajudando. Fioti tá me ajudando, pessoal. Bora lá. Próxima música. Este é do MC que já foi aqui falado. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Não se me engano. 4, 3. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Pessoal, não te vai se preparar agora. Não te vai se preparar agora. Camelo azul com o cabelo vermelho. Qual grande? Nós temos mais 4, pessoal. 4, ok. Próxima música. Bumum Tantã? Não. Mas tem a ver com o Bumum. Tem a ver com o Bumum. Mas tem cartas, meu. Bumum Tantã? Nada, amor. Olha a explosão, já foi. Já foi. Tens... Rabiola? A palavra tá perto. Mas não é essa. Aham. A B. Aham, tá já ajudado. Não. Fogo. Rabiutão? Nem sei lá. É isso. Vai rabiutão, tal. 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 Tal, tal, tal. No chão. Mais uma do Brasil, porra. Tá 5, 3. Pelo amor de Deus. Qual é que é esse? Olha. Cadê que é Bumum Tantã? Aham. Não é Bumum Tantã. Ok. eu não tenho culpa de ser a melhor do baile mais um ponto só identificar o cadáver baladinha e tal mas eu não pensei mas ainda nós estamos ganhando tá 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 5 4 né 5 4 vamos tá tá de quem tá presente eu falei assim para elas é 6 6 a 4 para nós é o último daquilo 64 a não sei que a última vale por dois pontos mesmo assim você não ganha Não vai dar empate, não vai dar empate. Caraca, tá bem, mas vale dois pontos, bora lá ver. Vamos ver então. Dá uma foto, dois pontos para ele que aí pelo menos ninguém engana. Está valendo dois a última. Dois pontos, bora. Dois pontos. Dois pontos, a última. Outra vez dança. A outra que tinha a setera vai... Gol. Vai dançar. Vai bailar. É difícil descobrir as músicas com emojis pessoal. Uma mulher que odiava o quê? Vai malandra? Vai malandra. Vai malandra. Deve, deve, deve. Tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Como é que nem que eu ajudo, eu me lembrei da porquê? Ah, a gente viu que tem chance de dois pontos. Então esses dois pontos vêm para nós seis, sete, oito. Oito, quatro, mano. Ô filho, dessa vez não foi para você. Perdeu. Quã, 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 quã... Ganhamos filho. Pessoal, oito, quatro. Finalizamos aqui. Fioti vencia. Aí Brasil, representei nós em ganhamos. Como se Fioti venceu neste exato momento. Sabe mais do funk do que eu em emojis. Espero que vocês tenham gostado aqui da participação do Fioti. Muito obrigado pela participação, mano. Vamos junto. E agora vamos voltar para casa, pessoal. Bora lá. Salve a Deus. E pronto, pessoal. Basicamente, este foi o nosso videozinho com o MC Fioti. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, por favor, deixem o vosso like. Sigam a página do MC Fioti aqui embaixo, o Instagram dele, por favor. Vão lá e sigam. Saiu uma nova música aí do MC Fioti que eu acho que vai bater tanto quanto o bumbum tantã. Vocês sabem como é que se chama? Eu sou muito mau a dançar funk. E pronto, pessoal. Este foi então o video. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, o link para o novo videoclip do MC Fioti também está na descrição, juntamente com o Instagram dele. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, inscrever-se no canal, deixar o vosso like e não tenho mais nada a dizer. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem.